Olá pessoal, TVN mais uma vez com vocês. Estamos aqui na estrada do Gendebaixo, tá bom? Onde o rio Caraípe transbordou, no passa-carro, no passa-moto, a situação aqui está difícil, tá bom? E a previsão para Nazaré, nos 15 dias que ainda virão, é de chuva, de bastante chuva. Vamos estar aí atentos, tá bom? Alertos, porque é uma previsão, pode acontecer ou pode não acontecer. Mas devemos estar preparados, é isso aí. Estamos aqui no rio Caraípe e aqui tem um senhor que está passando uma situação difícil. E vamos estar mostrando para vocês aqui já já. E vamos andando aqui, situação não está boa, tá vendo como você está vendo? Transbordou, não passa animal, não passa carro, não passa moto, malmente, passa pessoas com muita dificuldade. Vamos mostrar aqui essa situação do senhor, de uma senhora que está aqui passando por situação difícil, de alto risco, de alto risco, na verdade, muito risco que esse senhor está passando aqui. Isso aí pessoal, vamos estar aqui conversando com o senhor, que está na situação bastante de risco. E lembrando também que a chuva acabou prejudicando também aí os carros, a moto, porque a estrada também foi muito prejudicada com buraco, valas, então a situação está difícil. Vamos conversar aqui com o senhor. Bom dia senhor, como é seu nome? Bom dia Antônio, Fubuia, Felizade Fubuia. Fubuia, está fácil dormir em uma situação dessa? Não está muito fácil não, porque eu fico assustado. Eu fico assombrado e assustado, porque posso dormir e relaxar no sono e morrer. Porque o senhor está com medo dessa enchente que nós estamos vendo aí, que a chuva não parou e cada vez mais a água, como nós estamos vendo aqui, está subindo cada vez mais, não é isso? É verdade, é verdade. Eu estou com medo mesmo. Eu quero que a dona Nisse mande um lugar para mim, uma moradia para mim, um terreno, o que for para mim. Fica aí o apelo para a gestão, o poder público, porque a situação aqui está de calamidade, esse senhor precisa de ajuda, o mais rápido que vocês puderem aí ajudar o senhor, como é seu nome mesmo? Antônio. O senhor Antônio, pedimos ajuda, encarecidamente, tá bom? TVN, sempre com você. TVN, sempre com você.